Olá pessoal, aqui é o professor João Melo de Biologia, aqui do IAP-ENEM e gostaria de convidar vocês para a nossa aula que está dentro do projeto Redação Nota 1000, aula essa que abordará o tema Meio Ambiente e Saúde junto com o professor Josemi. Será abordado um tema super importante, que cai muito nos últimos anos, que é Meio Ambiente, portanto a sua presença é essencial. Esperamos vocês aqui e não esqueça que a inscrição ela pode ser feita neste e-mail que está aparecendo agora para vocês, ok? Venham, vocês não vão se arrepender. Um abraço!